Olá meus amigos e minhas amigas do canal Diversidade Cultura Eu sou Alexandre e hoje eu estou aqui na Cachoeira Santa Luzia mais uma vez Que eu já mostrei outras vezes, mas depois do inverno eu não tinha vindo ainda Aí eu vou mostrar para vocês como é que está agora a Cachoeira Santa Luzia Está fazendo muito sol, um dia maravilhoso hoje E eu resolvi dar uma passeada por aqui e mostrar como está a localidade para vocês Eu vou subir por aqui e daqui a pouco eu chego lá pessoal para mostrar para vocês a localidade Daqui a pouco eu volto Bom meus amigos e minhas amigas, chegando aqui nessa localidade Este é o próximo já da Cachoeira Santa Luzia Daqui a pouco eu vou chegar ali e mostrar para vocês a Cachoeira por completo Que é aqui abaixo Aqui vocês podem ver uma paisagem muito linda Vocês podem ver uma casinha do Itai, família Aqui é uma localidade do Luzia Bom pessoal, eu vou descer aqui para mostrar para vocês É a Cachoeira, a Cachoeira do Luzia Vocês já podem avistar aqui A Cachoeira da nossa localidade Um local bastante, maravilhoso Para quem quer passar aquele dia de domingo Tomar um banho legal Nesse momento agora que está fazendo bastante calor Trazer a família, os amigos E se deliciar com uma belíssima paisagem Pessoal, daqui a pouco eu mostro por completo a Cachoeira Lugar maravilhoso Pessoal aqui Pessoal aqui Na Cachoeira Santa Luzia Vocês podem ver aqui a localidade Muitas pedras Um verde maravilhoso Um verde maravilhoso Um verde maravilhoso Um verde maravilhoso E vocês podem ver uma pequena rachoeirinha aqui E eu vou mostrar o restante daqui a pouco Aqui a gente atravessa nesta localidade e vai para o outro lado Eu vou mostrar também para vocês aqui de outro lado Tem mais coisas maravilhosas para mostrar para vocês Aqui eu vou tirar o sapato e vou atravessar Bom pessoal, chegando aqui eu vou descer e vou mostrar o outro lado para vocês Vejam que maravilha pessoal Muito belo mesmo o local aqui A gente pode ver aqui eu vou descendo e mostrando para vocês A localidade aqui Olha que correnteza maravilhosa Vejam bem aqui E a cachoeira Santa Luzia em Viçosa Lagoas Ali vocês podem ver um pezinho de banana Muito belo mesmo o local aqui Um pé de oliveira, azeitona como as pessoas falam Muitas pedras no local também Quando a gente chega aqui pessoal A gente vê Uma belíssima paisagem O verde, a natureza Não tem coisa melhor do que isso pessoal Muito belo mesmo Olha que lugar maravilhoso É a cachoeira Santa Luzia em Viçosa Lagoas pessoal Olha que belezura Lugar maravilhoso Quando a gente chega aqui Dá uma olhada aqui Olha a altura Lugar sensacional Olha para aqui Que beleza né pessoal Que beleza Que maravilha Cachoeira Santa Luzia em Viçosa Lagoas Meus amigos e minhas amigas Vamos lá Lugar sensacional E fãs Lugar sensacional Cat marx Que bom Que beleza Lugar sensacional E fãs E fãs Um lugar maravilhoso 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 Muito legal mesmo Um lugar maravilhoso Um lugar maravilhoso Um lugar maravilhoso Um verdadeiro paraíso na cidade de Viçosa A cidade de Viçosa Uma maravilha Cachoeira Santa Luzia A cidade de Viçosa A cidade de Viçosa A cidade de Viçosa A cidade de Viçosa A cidade de Viçosa